Era Antônio Oliveira aqui, e bom galera, eu quis jogar Dragon City hoje Bora coletar o ouro, bora, bora coletar o ouro E um milhão de comida Bora coletar o ouro aqui Bora coletar o ouro, bora Bora coletar o ouro, bora Então bora, bora coletar Aí tem bastante ouro, não é? Então se inscreve aqui no meu canal, tira o sininho, já deixa o seu like Mano, eu jogo Dragon City, que da hora mano Agora nós estamos jogando Dragon City É eu, o Juan e o Gustavo Que nós estamos jogando Dragon City Vamos olhar aqui Nossa, é a maratona mítica Maratona mítica Que da hora mano Então esse aí dá pra conseguir o Dragão mito Dragão mitonifica Dragão mito Dragão mitonifica Da hora esse dragão Da hora o dragão Dragãozinho novo Que da hora mano Então, então bora jogar Vamos pela batalha Vamos pela batalha aqui Vamos pela batalha Agora eu vou lutar com o que? Aí o da Copa de Lava Vamos jogar esse Vamos jogar Aí eu vou colocar os dragões heróicos Os dragões heróicos Os dragões Um dragão Um dragão zéfiro Que é o Zepir E também tem o O dragão É o porto Que o nome do dragão É o porto É o nome do dragão O dragão portal Nobre Que o nome dele Chamado porto Então Bora jogar Então Bora jogar Uhuhu Da hora o jogo Da hora Da hora o jogo É Então Bora Um dragão Zéfiro Nobre Então Bora Nossa Ele é muito Forte Que da hora Agora Bora Bora Que tá Bora Que tá Bora Que tá Bora Bora Que vamos jogar Que a minha bateria Tá quase acabando Se inscreve aqui no meu canal Ative o sininho Já deixa o seu like Se inscreve aqui no meu canal Ative o sininho Já deixa o seu like Bora Bora Então Bora Com o dragão portal Nobre Aqui Então Bora 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 Aí eu consegui Uhuhu Uhuhu Bora Agora o dragão portal Tá ganhando Vai dragão portal Eu tô ganhando Uhuhu Aí eu ganhei Vitória Eu ganhei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Se inscreve aqui no meu canal Ative o sininho Já deixa o seu like É isso Tchau Tchau